Fala galera, Vitor Souza aqui de novo, trazendo mais um vídeo de Trópico 5. Arrumei o problema do gravador, agora dá pra gravar normal sem aquela propaganda aqui, porém não vai ter webcam, tá? Mas... é o que dá, né? É o que dá. Então vamos lá. No último episódio nós já estávamos buscando a nossa independência. Construímos a biblioteca pra pegar mais revolucionários, convidar os trabalhadores, porque eles também são bons revolucionários, então vão ajudar na nossa independência. Já está em 28%, o que é muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que nesse vídeo aqui dá pra declarar a independência. Um sistema bacana do Trópico é, desse Trópico aqui, é que depois que você acaba essa fase, quando você voltar a jogar nessa ilha, a ilha vai estar do mesmo jeito que você deixou aqui. Achei bem interessante esse sistema do jogo. Diferente, né? Porque no 4 começava do 0. Vamos, amigo. Ó, 30%. Melhorou 2. Grande coisa. É. Vamos construir mais bar pros piratas. Tem que deixar o povo feliz, né? Ó, vamos ver o que que eles querem. O povo. Aqui, ó, felicidade. Tá, polícia. Saúde não tem como. Ah, religião. Vamos construir uma igreja. Pra conseguir apoio do povo. Você tem que ir construindo as coisas pro povo gostar de você. Que senão, não tem independência. Isola, hulks. Não acho que eu admiro os piratas por seu espírito livre. Acabou que eles também seguem um rei. O rei pirata. Ó, é pra gente mandar alguém encontrar o rei pirata. Vamos mandar, ó, revolucionário. Vamos mandar o cara lá, o lord lá, o amigão. Ó, mataram os caras que são da coroa. Ó, quer que eu mande algodão, furgadão. Deve ser pra construir o palácio, né? É, deve ser. Aquele palácio subterrâneo lá, de maluco. Ó, a Constituição. Construiu um jornal. Ó, já voltou pra 28, tava em 40. Vamos, amigão. Construa. Construa esta igreja. Na verdade, é uma missão, né? Não é uma igreja. É uma igreja, né? Ó, o padre. Queridão. Oi, meu queridão. Eu estou com medo de que a sua colônia ainda está fazendo bastante ruim. Comparado com os seus vizinhos, Puerto Coco. Ah, tá. Ó, cadê o cara que eu cliquei? Ó, tem dois, ó. Ele é francês. Vai, vamos melhorar a vida desse povo. Tem umas vezes que aparecem umas freiras aqui. Ó, sete tecnologias. Falta uma. Esse apoio revolucionário aí, não é tão bom assim. Ajuda, né? Mas... Religião. Tem três desempregados. Não posso fazer nada, queridão. Tentar dar comida pra eles. Pera, aqui não. Cancela. Mostrei aqui, ó. Perto da casa deles. Daí também já vai dando emprego. Tem três desempregados. Já... Todo mundo fica feliz e... A independência vai indo. Aí. Jornal. Isso. Agora não tem mais, porque é só da outra era. Ó, os tijolinhos. É, vieram dois navios. Antonie. Joana. Ei, Joana. Firme. Ó, uma missão. O rei pirata quer uma casa de ópera pra ele. Vamos construir. Uma ópera house. Putz, daqui de cima não dá pra enxergar direito. Acho que eu fiz certo. Ó, já tá em 40%. Vamos lá. Vamos, amigão. Constrói, constrói. O povo já tá mais feliz. Só não vai ter saúde, né? Ó, que alto. Isso. Você está muito inteligente, penúltimo. Sua majestade me instruiu a apresentar com você com essa letra de comunidade. Ah, dá dinheiro. Vai, vai, vai. Construa. Aí. Jardim. Boa notícia, velho, rapaz. A peça que você comissou pelo rei pirata está pronta. Tudo que está levado... Dá pra evitar pra eu ganhar apoio revolucionário. Ó, tem que ser da universidade. Que coisa. Que coça. Ó, 47%. Resulta, os revolucionários estão demandando que você insulte o rei. O rei. O rei. Ó, vamos... Uma espada... Não sei o que é isso. Vou mandar esse. Pispote. Eu não sei o que é. O rei é extremamente agradecido pelo dono que você lhe enviou. O rei. O rei. O rei. O rei. Ficou feliz. Hahahaha. O Pispote foi bom. Pispote. Pispote. Ah, eu acho que eu sei por que vem dois navios. Porque eu construí aquele porto, o porto a mais, né? Para ganhar apoio revolucionário. Construir outra igreja. Mentira, eu vou construir um jornal. Isso aqui deve aumentar a liberdade. Daí aumenta a independência também. Eu ia construir um rancho, eu não construí. Vamos construir um de boizinho. Primeiro jornal, cara. O que que eu fiz? Credo. O que que eu fiz? E... Acho que eu apertei certo. Esse palácio de água está começando. O reino requer um grande monte de tonos de suas plantas para ajudar a pagar por esse grande projeto. Eu vou mandar metade, seu bobão. Os guardas aqui. Vamos pegar mais apoio revolucionário. Vai, 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 vai. Vai, passa, mas... Onde que eu proclamo a independência? Presidente. Presidente. Oh! Vamos pegar. Homens. Ricos. Todos. Ah, vamos mandar todo mundo. Liberdade. É, vamos deixar secular estar. Estado secular. E aqui... Opa. É... Conscription. Que é... Alistamento, né? Acabou a missão. Acabou a missão. Vai, acaba a missão. A fase não acaba. Era para eu estar acabando. O cara tá me dando boas vindas para a ordem, entre aspas, não sei o que é. Falando que ele vai ser o nosso contato na ordem. E é isso. Bom, galera. Acabamos aqui a primeira fase do Trópico. Primeira fase da campanha. Da campanha Mudando o Mundo. E ó, a próxima fase é exportar recursos brutos. Que é madeira, minério. E lidar com taxas inesperadas. Que coisa. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais longo. Dava para deixar um pouco maior ainda. Mas como nós acabamos a fase. Então eu já vou acabando o vídeo. Queria agradecer a audiência que vocês estão olhando no canal. O canal tá chegando a 100 visualizações. Eu queria pedir que vocês continuem assim. Estamos começando uma parceria com o The King of Gamers. O link dele tá na descrição do canal dele. E é isso aí, galera. Se inscrevam. Dê joinha. Compartilhem. Falem para os seus amigos sobre esse canal. E é isso. Eu tô pensando. Eu acho que eu vou comprar... Vou ver algum jogo assim. Não sei o que vocês queiram. Mas eu tenho vários jogos ainda. Essas séries ainda vão demorar um pouquinho para acabar. A de tropica é capaz de acabar antes da de Europa Universalis. E é isso, galera. Muito obrigado. Se inscreva aí. Falou!